Oi, eu sou Franciele Nogueira e hoje eu tô aqui pra te dar 5 dicas de como você ter um parto mais rápido e mais confortável. Bem-vindo ao meu canal, se esse aqui é o primeiro vídeo que você tá assistindo, seja muito bem-vindo. Você pode clicar no botãozinho aqui embaixo, se inscrever e aí você pode acompanhar todos os conteúdos que a gente posta por aqui. Coisa de maternidade, a gente tem lifestyle, a gente tem vlogs, temos receitas também. Seja muito bem-vindo a esse canal. Bom, como vocês sabem, eu tenho um menininho, o Joshua, de 7 meses agora. O tempo passa, né gente? Já tá? Olha só 7 meses. E passei por um parto natural, sem anestesia, em casa, na água. Tem vídeo aqui no canal, tem relato de parto, tem o vídeo do parto. Tem bastante conteúdo, inclusive, aqui nesse canal falando de preparação de pós-parto, de parto. Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, você pode acessar a playlist aqui embaixo e ver o conteúdo que eu já postei aqui. Mas hoje eu tô aqui pra dar 5 dicas pra vocês de coisas que eu acho que fizeram diferença no meu parto. Informações que eu busquei que fizeram diferença e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, se você tem alguém que você conhece que tá grávida, ou se você tá grávida, talvez esse conteúdo seja interessante. Então, já compartilha, tá? Não esquece, se você gostar desse conteúdo, de compartilhar ele também. Bom, a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês, que eu tava conversando sobre isso lá no Instagram. Eu fiz uma live esses dias por lá, no Franciele Nogueira. E eu dei essa dica lá e eu percebi que várias pessoas receberam essa informação como novidade. Muita gente não conhecia essa dica e foi algo que eu acho que fez muita diferença. Não tem como eu comprovar, mas eu acho que foi um dos motivos pro meu parto ter sido rápido, né? Eu tive um trabalho de parto ativo de três horas, que foi bem rápido na minha concepção, pra um primeiro filho. E eu acho que uma das coisas que me ajudou muito foi relaxar os músculos do rosto. A gente escuta bastante, eu li bastante sobre isso quando eu tava grávida, sobre você relaxar os músculos na hora das contrações, tipo, tentar não ficar tenso nos ombros, que isso faz bastante diferença. Faz muita diferença mesmo, eu tentei ser bastante intencional na hora do parto, eu tentei me lembrar disso. E na minha opinião, humilde opinião, eu acho que foi um dos motivos que ajudou o meu parto a ser um pouco mais rápido. Eu tentei relaxar bastante aqui no ombro, principalmente na hora que vem a contração, a nossa tendência é se contrair toda, né? De ficar assim, porque dói, né? Então, essa é a nossa tendência. Mas se você conseguir relaxar, tentar ficar o mais relaxado possível, isso vai ajudar o seu cérvix a abrir mais rápido. Porque o que acontece é que se você se espreme, se contrai toda, você tá impedindo o seu bebê de descer. Então, porque o objetivo da contração é fazer uma força lá pra empurrar o bebê pra descer, né? Então, se você tá lutando contra isso, você tá contraindo os seus músculos do corpo, né? Principalmente do ombro aqui, da barriga. Você tá lutando contra isso e aí isso vai fazer com que o seu trabalho de parto fique mais demorado. Então, eu sei que é muito difícil, mas além dos músculos do corpo, é muito importante você dar atenção pros músculos do rosto. Principalmente nessa região aqui do queixo. Existem pesquisas que comprovam o link entre os músculos do queixo e o cérvix e a vagina. Então, se você contrai o seu rosto, né? Na hora da contração ali, você fica... Isso vai impedir o bebê de descer. Mesmo que você esteja relaxando o resto do corpo, mas no rosto isso vai atrapalhar um pouco o seu trabalho de parto. Existem pesquisas que comprovam isso. Então, existe uma relação... Pra mim foi super surpreendente. Nunca imaginei uma relação entre o queixo e a vagina. Nunca imaginei que pudesse existir. Mas se você puder, tente relaxar. No vídeo do meu parto, se vocês assistirem, vocês vão ver que tem alguns momentos que eu fico bastante na hora da contração ali, né? Que eu tô empurrando. Eu acabo franzindo a testa, fazendo uma força, porque é muito difícil, né? Não é fácil você tá ali sorrindo, né? Mas na maioria do tempo, assim que a contração passava, eu já relaxava o meu rosto, respirava e tentava ali. E tentei o máximo que eu consegui não contrair. Então, essa é a minha primeira dica pra você. A minha segunda dica para um parto mais rápido e mais confortável é visualizar o seu parto. Bom, se você parar pra pensar os atletas, né? As pessoas que fazem aí corrida, maratona, que competem nas Olimpíadas aí, todos esses atletas, eles trabalham com a visualização, que é você se imaginar fazendo aquilo. Então, se eu quero correr uma maratona, eu tenho que, todos os dias, me imaginar correndo aquela maratona. Isso faz parte do treinamento de um atleta. E quando você para pra pensar no parto, o parto é mais ou menos um trabalho de um atleta ali também. É uma coisa muito física e muito mental. Então, você tem que visualizar o seu parto. Então, ao longo da minha gravidez, eu compartilhei isso já com vocês em vários vídeos, eu fiz bastante meditação, bastante visualização, e eu imaginei, todos os dias eu imaginava quanto tempo eu queria que o meu trabalho de parto durasse, como que eu queria que fosse o meu parto. Eu me imaginava parindo. E isso faz parte do trabalho de preparação pro parto. E eu acredito que isso faça muita diferença se pros atletas, pra eles correrem uma maratona, faz diferença, eles precisam passar por isso. Por que não a gente também, mulheres, quando vamos ter os nossos bebês, né? Então, essa é a minha dica pra você. Visualize o seu parto. E o meu parto, eu já compartilhei isso com vocês no vídeo do meu relato de parto, mas aconteceu exatamente como eu imaginei. Eu tive exatamente três horas de trabalho de parto no dia 1 de dezembro, exatamente como eu imaginava. Todos os dias eu pensava nisso, várias vezes ao longo do dia. E a minha mente e o meu corpo se preparou, os dois se prepararam pra esse momento. E aconteceu, coincidência ou não, eu não acho que é coincidência, mas aconteceu exatamente como eu imaginei. Então, visualize. Eu fiquei pensando depois, três horas de parto, por que eu não visualizei 40 minutos, 30 minutos? No próximo filho, quem sabe, vamos tentar visualizar uma coisa assim, um pouco mais leve. Mas eu tentei ser o mais realista possível, mas no melhor cenário que eu podia imaginar. Então, visualize o seu parto. Número 3. Se cerque de coisas positivas. Você sabe, né? A gente já tem, inclusive, um vídeo aqui no canal específico pra esse assunto, sobre a negatividade do parto, como que a gente cresce nessa cultura de só escutar coisa negativa do parto, que o parto dói demais, que o parto é horrível, que não sei o quê. A gente tem essa cultura do negativo. E a minha dica pra você é se cercar, é fugir desse tipo de conversa, fugir desse tipo de informação e buscar relatos de partos positivos. Tem o meu relato de parto aqui, que é positivo, tem outros aqui, muitos aqui na internet, mas se cercar de material positivo, porque você quer ter uma experiência, obviamente, o mais confortável, uma experiência de parto melhor possível. Então, por que você vai ficar buscando histórias negativas, de coisas que deram certo, de coisas que deram errado, eu não acho que isso faz muito bem. É lógico que a gente tem que ter consciência da realidade, das possibilidades. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, mas não se basear nessas exceções, porque elas são exceções. Então, tente se manter positivo, pensar que vai dar tudo certo, que você vai ter um parto positivo, escutar histórias de parto positivo e fugir daquilo que é negativo. Porque a sua mente vai assimilar, o seu subconsciente vai assimilar as informações que você estiver consumindo. Então, se você consumir coisa negativa, quando chegar a hora de você ter o parto, você vai ter uma experiência negativa, porque é aquilo que o seu cérebro assimilou como verdade. O parto é uma experiência ruim, é isso, é isso, é aquilo, você vai ter essa experiência. Então, se cerque daquilo que é positivo e não se baseie nas exceções. Aquelas histórias de parto, olha, aconteceu isso, a pessoa, que nem eu, por exemplo, que eu estava querendo ter um parto domiciliar. tem muita coisa aí na internet falando mal de parto domiciliar, de gente que aconteceu tragédia com parto domiciliar e tal. Eu evitei, lógico que eu me informei sobre a minha realidade, sobre as minhas possibilidades, o que poderia acontecer, mas eu me informei e a partir do momento que eu tomei a minha decisão, eu esqueci, eu falei, eu não vou buscar nada negativo, eu só vou buscar relatos positivos. E aí, a minha experiência foi bastante positiva. Então, eu acredito no poder da mente, então se cerque de coisas positivas. Dica número 4, é uma dica que eu escutei, não escutei de ninguém aqui na internet ainda, eu não li nada sobre isso, mas foi uma dica que a minha dola me deu. Ela falou, evite muita gente na hora do seu parto. É uma coisa que eu não ouvi ninguém falar, mas que fez muito sentido quando ela me falou. Ela falou pra mim, existe uma pesquisa, não sei aonde, aí a informação vai ficar faltando pra vocês, mas eu acreditei. Ela falou, existem pesquisas que comprovam que quanto mais pessoas estiverem na sala de parto, mais demorado vai ser o seu trabalho de parto. E aí eu tenho amigas que passaram por essa experiência e que vão concordar 100% comigo, que é verdade. Quanto mais gente tiver, mais distração você vai ter, menos você vai se concentrar e mais tempo vai demorar o seu parto. Então, no meu caso, eu tinha o Lincoln, meu marido, e aí tinha a minha parteira, a minha dola e a minha amiga que veio tirar foto. E acabou. E eu não queria muita gente aqui. Eu sei que, dependendo do hospital, eles deixam você ter bastante gente. Ou então, se você vai ter um parto domiciliar, todo mundo quer participar, que foi o meu caso. Mas, evite falha, é um momento bem íntimo, bem privado. e para mim, não era porque eu tinha vergonha de que as pessoas me vissem ali no trabalho de parto. Não foi essa questão, mas eu queria não ter distração. Então, o momento do parto é o momento para você se concentrar 100% em você, no seu corpo, no seu bebê. Só isso. É só isso que importa. Não importa o seu marido, o seu cachorro, sua vizinha. Não importa. A única coisa que importa é você, o seu corpo, o seu bebê. Então, quanto menos gente tiver ali, te distraindo, vai ser mais rápido, vai ser melhor para você. Acredite em mim. Acredite em mim, que vai fazer diferença isso. E a quinta dica, e a mais importante de todas elas, é confie no seu corpo. Se empodere, acredite, o seu corpo sabe fazer isso. É uma coisa linda, é uma coisa incrível, o parto é uma experiência transformadora na vida de uma mulher. Eu fico até emocionada de lembrar do meu parto, porque é uma experiência linda. É uma experiência difícil, muito difícil, mas é uma coisa de superação. Então, você tem que confiar que o seu corpo sabe fazer aquilo. A gente nasceu para parir. O nosso corpo sabe fazer. Existem histórias de pessoas, mulheres que estavam grávidas e entraram em coma e tiveram seus bebês de forma 100% natural, estando em coma, sem indução, sem nada. Elas simplesmente pariram estando em coma. Existem relatos disso, você pode pesquisar aí na internet, existem histórias que comprovam isso. E isso, para mim, é o maior exemplo de que o seu corpo sabe o que fazer. A sua função na hora do parto é não atrapalhar. Só isso. É você acreditar que o seu corpo foi feito para aquilo, que independente de qualquer coisa, o seu bebê vai sair, o seu bebê quer sair. É o esforço do bebê também. É o esforço do seu corpo e do bebê. E eu vejo que muita gente não fala isso, né? O bebê, ele se empurra, ele quer sair. Então, você tem que confiar que o seu corpo vai saber o que fazer. E aí, esse é o maior empoderamento que você pode ter. E a gente fala muito sobre empoderamento da mulher, muito sobre o feminismo, e a mulher pode fazer o que quiser. Mas aí, parece que quando chega na hora do parto, a gente vira tudo medrosa. e, ah, eu não consigo sem anestesia, eu não consigo se não for a cesárea, eu não vou conseguir lidar com a dor. Esquece isso e se empodere. Você pode, você consegue, né? Isso, lógico que existem exceções, existem casos onde as coisas não dão certo, mas essas coisas são exceções. E de forma geral, o seu corpo vai saber o que fazer. Então, confie nele. E essas foram as minhas cinco dicas para você. Eu espero muito que você tenha gostado. Nós temos a playlist aqui no canal que você pode checar com mais conteúdo sobre gravidez, sobre planejamento de parto e pós-parto e a minha experiência. Vocês podem escutar mais sobre isso também. E se você gostou desse conteúdo, compartilha, se inscreve aqui no canal se você é novo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.